A Via Sacra é uma tradição católica típica da quaresma e tradicionalmente realizada às sextas-feiras. É por isso que a partir de amanhã, dia 4, o programa Benção da Manhã tem um convite especial para você, isso mesmo, iniciar a meditação da Via Sacra. E aí, para falar sobre esse assunto, eu recebo o missionário redentorista, Padre Camilo Júnior. Padre, seja muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado, Letícia. A alegria é toda minha. Nos encontrarmos aqui de novo, né? Com certeza. No passado, a gente teve a possibilidade... Apresentamos juntos aqui, não foi, Padre? Você recorda a receita deliciosa que a gente saboreou? Ai, não lembro, senhor. Tinha uns petisquinhos lá, né? Eu não lembro. Tinha um arroz, que era tipo um arroz carreteiro, não lembro? Gente, olha o Padre, não consigo lembrar, Padre. Foram muitas receitas, mas o que importa era que a receita era boa, não é? Com certeza. E você, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus e Padre. Vamos contar para o pessoal de casa, o que a Via Sacra, ela representa nesse tempo de quaresma para nós? Então, a Via Sacra já é uma devoção, uma piedade popular muito antiga, ela remonta ao século XI, na época das cruzadas. Até por isso que os cavaleiros das cruzadas, eles ajudavam os fiéis que queriam percorrer o caminho da paixão de Jesus, desde o palácio de Pôncio Pilatos até o Morro Calvário. Então eles queriam reviver aquele momento da paixão de Jesus, né? A Via Sacra, o caminho doloroso que Cristo percorreu carregando a cruz até o momento de doar a vida no altar da cruz no Calvário. Isso foi vindo, não é? Com o tempo, com o passar dos séculos. Quando os portugueses vêm ao Brasil, eles já trazem essa tradição religiosa da Via Sacra. No início, é claro, os fiéis iam a Jerusalém e lá passavam os principais momentos onde aconteceu o caminhar do Cristo até o Monte Calvário. Depois, no século XVI, a igreja organizou de uma forma um pouco mais didática, né? Pegando a partir das narrativas bíblicas, como também o que a tradição popular foi trazendo, ao chegarmos hoje a contemplar no caminho da Via Sacra, 14 estações da paixão do Cristo. Exatamente. E daí, são essas 14 estações que vocês vão apresentar e representar no bênção da manhã, é isso? Isso mesmo, Letícia. É muito forte na devoção popular, principalmente no tempo quaresmal que nós estamos vivendo, rezar a Via Sacra, né? Fazer memória da paixão de Jesus. E as pessoas até se sentem sensibilizadas porque é muito fácil nos identificarmos com o Cristo sofredor, porque todos nós também passamos pela experiência do sofrimento em nossa vida. Então, olhar para o Cristo que assumiu nossas dores, isso nos dá conforto, né? Nos dá esperança de cura e libertação. Então, ao longo de toda esta quaresma, todas as sextas-feiras, no bênção da manhã, nós vamos, com você, viver este momento especial de piedade. Rezar a Via Sacra. E num formato que ficou muito bonito. Cada estação, como eu disse, são 14 cenas da paixão do Cristo. Cada estação foi encenada, né? Por pessoas que fazem parte da equipe da produção do Bênção da Manhã, colaboradores da TV Aparecida, pessoas que com carinho, com amor e com fé, fizeram belíssimas imagens encenando cada cena da Via Sacra e ajudados também por bonitos textos que nos colocam aí na meditação da paixão do Cristo. Que legal! E, padre, como é que as pessoas podem vivenciar esse momento da Via Sacra? É importante, Ana Letícia, a gente compreender que o que nos salva no mistério da paixão de Jesus não é a dor pela dor. A cruz é sinal do amor, né? A radicalidade daquele que nos ama, não com um discurso bonito, mas nos ama com a vida. Então, quando nós nos reunimos em comunidade, durante o tempo da quaresma, meditamos os passos que Jesus percorreu carregando a cruz, que é a nossa cruz. Ele carregou a minha, a sua, a nossa cruz, para nos dar a grandeza da salvação. Então, é momento de permitir que este amor do Cristo nos toque. Jesus tocou nossa carne, ele também foi ferido, ele também sentiu dor, né? Passa pela experiência da nossa humana morte. Então, a forma como ele nos amou, nos amou com a vida, este amor tem que nos tocar. Este amor tem que transformar algo dentro de nós. Este amor tem que nos humanizar, para que a gente também possa sentir o que fere a carne do nosso semelhante e nos movermos também de compaixão por quem sofre neste mundo. Com certeza. E a cada sexta-feira, as pessoas vão poder acompanhar uma meditação diferente e aí, tocando cada vez mais quem estiver assistindo o Benção da Manhã, certo? Exatamente. É comum que as comunidades organizem, nesse tempo, o momento da Via Sacra. Mas, principalmente para você que não tem a possibilidade de ir na comunidade, por questão de saúde, questão de distância, pela TV Aparecida, nós vamos viver com você durante toda a quaresma, nas sextas-feiras de manhã, esta bonita caminhada, o caminho da cruz do Senhor, né? Cada sexta-feira é um padre que estará juntamente com a Dani, dirigindo esta meditação e teremos, toda sexta-feira, as bonitas cenas que foram gravadas, a imagem que, muito mais do que palavras, nos leva a contemplar o sofrimento do Cristo. Então, a Via Sacra, Letícia, muito mais do que você narrar um fato que aconteceu, é a gente poder contemplar com o coração o gesto de amor de Jesus e trazer aquilo como ensinamento para a minha vida, mas, acima de tudo, como alimento para a minha fé. Com Deus que não desistiu de mim, que me amou até o fim, este amor tem que me mover a abrir o coração para acolher a vida nova que Deus quer nos dar nele. Com certeza. E aqui atrás, olha, a gente está vendo imagens da primeira estação. Olha só. E aí, todo mundo aqui, então, participou. Como é que foram os bastidores, padre? Ó, vai rodar agora para a gente poder ver a primeira estação, Jesus é condenado à morte. Foi toda uma cena, uma cinematográfica. É, olha só a preparação. Segura de Pilatos, lavando as mãos, dizendo, eu não tenho culpa pelo sangue deste homem. E o nosso colaborador que fez, né, Jesus, realmente, ele vive, né, não foi uma interpretação de um papel. Ele realmente rezou, né, estar aí no Cristo que sofre para curar nossas feridas. Que bonito, né, padre? Então, pode falar, perdão, cortei. Não, não, não. E isso a gente deve muito à Adriana, Adriana que é a diretora do Benção da Manhã, toda a equipe que faz parte da produção do Benção da Manhã, o operacional da TV Aparecida, né, a nossa equipe de cenografia, todos colaboraram com muito amor para fazer essas bonitas imagens que com certeza vão nos levar aí a contemplar neste tempo da quaresma a grandeza do amor de Deus que quer nos alcançar, que quer nos curar e que quer nos fazer aí ser pessoas novas. Seres humanos melhores, né? Com certeza. Para que a gente possa ser cristãos santos também, precisamos ser seres humanos melhores. Melhorar a cada dia, não é não, padre? Com certeza, é isso. Então, olha só, gente, toda sexta-feira, a partir de amanhã, no Benção da Manhã, certo, padre? Isso mesmo. Vamos convidar, então, todo mundo aí de casa. Estou ali neste tempo especial de voltar o coração para Deus, voltar o nosso coração para as pessoas. Amanhã, sete e trinta e cinco, no Benção da Manhã, a primeira via sacra da quaresma deste ano de dois mil e vinte e dois. Você aí em sua casa, nós aqui no santuário, mas todos unidos com Maria, a mãe das dores, porque ela participa da cruz de Jesus, mas acima de tudo a mãe da esperança, porque ela enxerga para além da cruz e percebe a vitória da vida. Quando o amor é verdadeiro, ele sempre fará a vida terminar em ressurreição. Então, vamos amar de verdade como Jesus amou, carregar a nossa cruz com coragem, para que a nossa vida também termine em ressurreição, com Jesus na Páscoa. Amém. Seja sempre muito bem-vindo à nossa casa, padre. Obrigado, Letícia. Gente, deixa eu contar para o pessoal de casa aqui, o primeiro padre que eu entrevistei quando eu entrei aqui na TV Aparecida foi o padre Camilo. Foi mesmo, você passou um dia comigo, né? Nós tomamos café. Exatamente. Olha, se você não assistiu a essa reportagem, você consegue conferir no nosso canal do YouTube aqui da TV Aparecida e também no adosso.com. Padre, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado a você, Letícia. E amanhã estarei ligadinha participando da Via Sacra com vocês. Perfeito. E sábado às 13h30 estarei ligadinha assistindo Conectados pela Fé. Querida, arrasou. Com certeza, tá vendo só você aí de casa, você me assiste, eu e a irmã Grazi, todo sábado, uma e meia, hein? Não perde não. Padre, beijo para o senhor e ficar com Deus, viu? Beijo, Letícia. Obrigado.